Daí já tá um, né? Cá tem agora pra você vir. Daí tem um palavírito aí. Enfim, tá? Na minha faca. A única, a harmonália. Na minha faca. A honra que é a harmonália. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 ... ... ... ... E aí E aí Obrigado por assistir.